Música Atlético não se entrega, vem pela direita, Carlos César, desarmado, sobra do Robinho, ajeitou, driblou, clareou, ainda Robinho, tem cruzamento, é pro Prato, de cabeça, pro meio, goooooooool! É do Atlético Otero! Falta para o Atlético cobrar com o Otero, fica o torcedor do Atlético na expectativa, são 3 do Figueiredo da Barreira, essa dá pro Otero bater direto, ele bate, forte, de longe, goooooooool! Otero pede chumbo do Atlético! Aí deu o toque na frente, o Lucas Prato vai nela, aposta a corrida com o Alain, ganha o lance, o Urso olhou pra área, esperou a chegada do Robinho, Paulão corta, voltou pro Prato, rolou no meio, olha o gol, olha o Otero, toca a música, é gol do Galo! Goooooooool! O Otero é gol do Galo, forte e vingador! Danilo inverte a jogada, buscando aqui o Otero, que passe do Danilo, olha o Otero, bateu bonito, que golaço! Goooooooool! Laço de Otero, do Atlético! O Otero, do Atlético! Sabe em cima da hora, Danilo ou Otero? Aí o Otero, bateu firme, goooooool! Um golaço de Otero! O Otero, tá com dificuldade pra jogar, Cazares, Fábio Santos, Cazares na frente, olha o Otero, olha o Otero, goooooool! Do acrobático Romulo Otero! O Otero tá no meio, ele recebeu dentro da área, Otero bateu, goooooool! O Otero, do Atlético, do Atlético, do Atlético! Partiu, vem pra bola, direto pro gol, o Kiko passou! Goooooooooool! Goal do Galo! Otero! Aí vem de novo a bola aérea do Atlético. Para a cobrança lá na ponta, Otero levantou, bola fechada! Goal! Toma o Atlético! Um gol olímpico! É dele! É de Otero aos 40 minutos do primeiro tempo! O Adilson e o Iago atrapalhando a visão do goleiro. Lá vai o Otero! Lá vai o pé de chumbo do Atlético! Otero correu para a cobrança! Goal! Golaço! Olha ele! Otero pede chumbo do Atlético! Era Cleiton, bolão. Chegou o Marcos Rocha, cruzamento na área, cabeçada para o gol! Gol! É do Atlético! Otero empata o jogo, o Galo aos 37 minutos do segundo tempo! Ocado sobe no banco, vem aí o Fábio Santos no cruzamento para a área, Fred, tentou de cabeça, Otero! Gol! Otero! Um metro e sessenta e cinco de altura, apareceu na área, empata o jogo do Mineirão! Enfiou na ponta direita, o Marcos Rocha chegou, meteu na boca, o gol, tentou o giro, Belias, chegou na ponta direita, passa a destra, até a batida! E o gol! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso! É nosso, é nosso, é nosso! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso! E que golaço, e que golaço! O que o Otero faz aqui no Indepa! Bate para a bola, o Otero bateu por cobertura, golaço! Gol! Do Atlético! Otero, camisa número 11, na marca dos 28 minutos! Otero vai para a bola de direita! Gol! Gol do Atlético! Otero, numa fase espetacular! Poucos batem na bola como ele! Gol de falta de Otero! Mais um no campeonato brasileiro! Otero vai para a bola, perna direita, fazendo curva! Gol! Laço! De Otero, do Atlético! Olha o Erick, girou, Otero marcou, bateu! Gol! Do Atlético! É dele! É de Otero! Samuel Xavier, acionou o Otero, ele vem, livre, em grande momento, chuta para o gol e a bola entra, toca a música! Gol! Gol! Do Galo forte, vingador! Do cara do Galo, Otero! O ritmo, é claro, fez 2x0, já está no final aí do primeiro tempo, então trabalha mais a bola pela forte marcação! E olha o Blanco para o Otero, vai se consagrar, toca a música! Gol do Galo! Gol! Do Galo forte, vingador! É o baile do Otero! Show do venezuelano do orto! Aperta, recupera o Galo! Olha o Otero, bateu para o gol! Gol! O do Atlético, um golaço de Otero! Para fazer o primeiro do Galo no Brasileirão 2018! E que golaço! Enfiada de bola para o Elias de Santo! Reve! Bateu na trave, Otero! Para o gol! Gol! Do Atlético! É de Romulo Otero! Entrou para esquentar o jogo, para botar pilha nova no Galo! Zagueiros, o de Santo, o grandalhão também por ali! Igor Rabelo subiu de cabeça! Otero! Gol! Do Atlético! É de Otero, pequenino Otero! Mas depois saiu jogando mal o Bruno Fux, a interceptação foi feita, chegou dentro da área, a chance boa com o Otero, bateu! Gol! O do Galo! O do Galo! O Otero, camisa 80 para abrir o placar antes dos 6 minutos aqui no Beira Rio! O do Galo! 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 Marquinhos rolou atrás com o Otero, lá vem bomba dali! Gol! Gol! Do Pé de Chupo do Atlético! Otero!